Eu acho que eu não preciso gastar muito tempo aqui falando da importância em que você viver o amor é algo importante para o desenvolvimento e para o florescimento de qualquer ser humano. Quando você vive em um ambiente onde você se sente amado e você se sente reconhecido, você joga o seu nível de bem-estar e felicidade lá para as alturas. A criança que cresce em um ambiente onde ela se sente amada, valorizada, reconhecida, é como se fosse um ambiente em que você tem adubo para uma planta. Essa planta cresce mais forte, ela cresce, dá mais flores, dá mais frutos, ela mostra mais beleza. Porque esse é o poder do amor. Ele turbina aquilo que a gente tem de melhor na gente. É o que a gente chama de florescimento. Florescimento da alma, florescimento da personalidade, florescimento das nossas potencialidades. Além disso, ambientes onde o amor flui para todos os lados, faz com que aquelas pessoas que vivem o ambiente criem vínculos mais fortes, mais verdadeiros, mais íntimos, vínculos indestrutíveis. Agora eu quero que você perceba uma coisa do meu discurso anterior. Você reparou que várias vezes eu falei em um ambiente onde a criança se percebe amada, se percebe valorizada, se percebe reconhecida? Aqui é onde está o pulo do gato. Aqui é onde acontece tanto desencontro. Como diria Vinícius, a vida é feita de encontros, embora haja tantos desencontros. A palavra perceber é fundamental para a gente matar essa charada. O ponto fundamental aqui é você entender o seguinte. Não é porque você ama alguém, que esse alguém percebe o seu amor da forma que você sente. Não adianta só amar. A gente precisa aprender a expressar esse amor de um jeito que seja compatível com a pessoa que recebe. Vamos explorar esse pensamento por partes. E o primeiro ponto que precisa ficar claro para você é que o amor, como qualquer sentimento, como qualquer ideia, ele precisa de uma linguagem para ser expresso. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. Imagina que o seu filho está doente, você leva o seu filho no pediatra, e o pediatra receita um remédio, uma cura. E aí você chega na farmácia, pede aquele remédio, e o farmacêutico te mostra três possíveis versões, três possíveis linguagens daquele remédio. Um comprimido, um xarope ou gotas diluíveis em água. Existem três linguagens, três formas para que aquela cura, para que aquela mensagem, não vou fazer aqui uma analogia, mas para que aquela cura, aquele remédio chegue no seu filho. Pode ser por comprimido, por xarope ou gotas. E você vai escolher o que você acredita que seja a melhor linguagem, a melhor forma, o melhor veículo que vai levar a cura para o seu filho. E aí a pergunta é, qual linguagem você vai escolher? E essa pergunta leva a gente para o segundo ponto que a gente precisa entender aqui. Que normalmente, inconscientemente, sem perceber, nós costumamos escolher a linguagem que melhor funciona para a gente. Aí aqui no exemplo, só para ilustrar, né? Suponhamos que você prefira tomar remédios em formato de comprimido. Sei lá, você odeia xarope e você acha que gotas diluídas em água, normalmente fica aquele gosto muito amargo na água também, você não gosta. Então você acha que comprimido é o jeito mais fácil. E aí você compra o remédio com toda a boa vontade, oferece para o seu filho e ele rejeita completamente. É aquele Deus nos acuda para ele tomar o comprimido. Talvez tudo isso teria sido feito de forma mais fácil se você soubesse que o seu filho prefere tomar em formato de xarope. Eu sei que esse aqui é um exemplo meio bobo e eu sei que a maioria das mães sabe como seus filhos gostam de e preferem tomar o remédio até pela própria experimentação. Mas o grande ponto aqui é que existem diferentes linguagens para a gente expressar o amor e essas linguagens normalmente a gente acaba querendo escolher aquela que funciona bem para a gente. E aí acontece muito desencontro. Então você ama alguém e você costuma expressar este amor na forma que você gosta de receber esse amor. Só que não necessariamente essa forma chega bem ou chega da forma mais potente na pessoa que está recebendo esse amor. E aí três coisas podem acontecer. A mensagem, o amor, ele perde potência e chega uma fraçãozinha daquilo que você sente e quer passar. Dois. A mensagem pode ser completamente rejeitada. A pessoa não entende que você está querendo demonstrar amor. Às vezes ela pode ser até interpretada de uma forma negativa porque aquela linguagem teve uma interpretação contrária àquilo que você gostaria de expressar. Ela realmente não entendeu que você está expressando amor. Ou a mensagem não chega ou é completamente ignorada. Como se você estivesse falando chinês para uma pessoa que não fala chinês. Então ela realmente ignora e não entende, não percebe aquilo que você está passando para ela. Conectar com o outro é algo que a gente precisa aprender a fazer. Existem duas coisas que a gente precisa aprender para fazer essa conexão bem feita. Primeiro, a gente precisa conhecer as diferentes linguagens de expressão do amor. E dois, a gente precisa saber qual é a linguagem predominante que a pessoa que vai receber o amor prefere. Todos nós temos uma linguagem de amor que a gente prefere, que a gente gosta mais de receber amor. Mesmo que a gente nem saiba, nem tenha consciência disso, mas a gente tem. Todos nós temos. Então é importante saber qual é essa linguagem para que a mensagem, para que o amor, chegue de uma forma mais eficiente, mais inteira, mais intacta. Para que ela não se perca nessa transmissão, não se perca nessa recepção, não tenha esse ruído. E você consiga realmente fazer com que aquela pessoa receba, sinta e perceba o que você está querendo passar. E aqui que entra o trabalho do Gary Chapman. O Gary Chapman escreveu um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor. E depois ele escreveu um segundo livro que se chama Cinco Linguagens do Amor das Crianças. Onde ele explica quais são essas cinco linguagens. Ele traduz para a gente, ele traz essa autoconsciência. Para que a gente possa melhorar a forma como a gente expressa e recebe também amor. Como a gente melhora as nossas relações. Então agora eu vou te explicar quais são as cinco linguagens do amor das crianças. Para você aprender a se conectar com mais potência, com mais profundidade com seu filho.